Olá meus amigos investidores em futebol, saudações a todos, aqui quem vos fala é o Jair Ribeiro, treino esportivo, meus amigos, esse é o nosso próximo jogo de hoje, campeonato primeira divisão do Chile, jogo que vai começar a partir das 10 horas e 30 minutos, desse dia 14 de dezembro de 2020, irei fazer um investimento no mercado LCS, contra o resultado de 0 a 1 dentro do mercado correto, agora com uma ordem inicial antes do início da partida de 14, lembrando aí que temos 18 chances ou 18 combinações na qual podemos estar ganhando esse nosso investimento, lembrando também pessoal que é investimento recomendado somente para treinos profissionais com banca aí de no mínimo mil reais ou de mil dólares com gestão de banca, lembrando também que esse tipo de investimento contra os resultados das partidas, ele só é feito exclusivamente pela bolsa esportiva de futebol a Betfair, quem quiser abrir uma conta na Betfair, estarei deixando aí o link na descrição do vídeo, beleza meus amigos? Boa sorte a todos e um forte abraço, tchau tchau, fiquem todos na paz.